Bom, agora que você já tem a sua recompensa digital prontinha, tem a capa e tem o PDF, é hora de hospedar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o login na sua empresa de hospedagem, no caso aqui eu estou usando a HostGate. Uma vez que eu fiz o login, basta eu vir aqui, ó, gerenciador de arquivos, beleza? E nesse gerenciador de arquivos eu vou abrir aqui a parte public.html, você vê, basta você ir abrindo, e aí eu vou colocar aqui, no caso aqui, ó, funil, vou escolher o site no caso, né? No caso como você só vai ter um site, né? Então vai aparecer só um site pra você, né? Então eu vou escolher o meu site aqui, ó, funil express, né? E aqui eu vou fazer o upload desse PDF, beleza? Então é muito simples, né? Basta a gente clicar aqui, e ele tem que ficar na raiz principal aqui, ó, né? Na raiz principal, né? Então eu vou clicar aqui em enviar, né? E aqui em select fill, é selecionar o arquivo, e aí o arquivo tá aqui, ó, PDF. Aqui tá o doc, aqui tá o Word, né? Aqui tem PDF e aqui tá a capa. Então vamos lá, eu coloquei o nome pra ficar mais fácil, eu coloquei aqui blog poderoso, né? Pra ficar o domínio, vou clicar em abrir, e vou, é, ele vai fazer o upload automaticamente, ó, bem rapidinho. Pronto, já tá lá, já tá lá dentro. Então a partir do momento que eu digitar aqui o meu domínio, barra blog poderoso ponto PDF, o PDF já vai abrir. Então eu vou só, preciso copiar aqui, ó, ir aqui no meu domínio, colocar um barra, e colar ele aqui, ó, funil express.com, barra blog poderoso, PDF, pra poder aparecer o nosso PDF hospedado. Então aqui tá um PDF, né? Tantas páginas, aqui a pessoa tem opção aqui de ler online, ou ela pode simplesmente clicar aqui pra fazer o download, ou imprimir, né? Ela pode aumentar aqui, pra poder fazer a leitura, e aí ela vai conseguir ler o nosso PDF. Agora é o seguinte, pra entregar esse PDF aqui, você hospedou ele, tá hospedadozinho, beleza? E pra hoje, pra entregar ele, pra entregar a gente vai usar uma técnica, e aí você vai, é aonde você vai iniciar a técnica do funil express, tá bom? Você vai criar a página, vamos criar agora a página de captura, tá ok. Vamos criar o código, né, de integração aí com a nossa ferramenta de e-mail marketing, no caso a Lead Love, e aí nós vamos criar uma página de entrega, né? Uma página de recompensa, uma página de confirmação. Beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.